Música E aí galera do Toca do Tux, bom dia! Aqui é o Jorel e aqui eu vou mostrar o meu ambiente de trabalho Que não é exatamente o ambiente de trabalho, é o meu quarto É onde eu praticamente estudo e desbravo os universos do mundo open source E vamos dizer, a coisa está meio abagunçada aqui, eu espero que vocês não liguem Mas vou explicar mais ou menos Aqui é onde eu utilizo esse monitor aqui, essa tela de computador Onde eu utilizo minha distribuição favorita A Netrunner Baseado em Arc, Rolling Release Que é uma distribuição que me atende super bem Eu acredito que vale a pena, foi a que eu mais me adaptei Eu me apaixonei por KDE, depois que eu comecei a usar não consegui usar outra interface gráfica É uma interface gráfica fascinante É onde eu estudo Python, principalmente programação Aqui eu tenho um disco rigido que eu vou usar, praticamente para um Windows Para necessidades, que é bom aprender da área que eu quero trabalhar Aqui eu tenho um Buda binário Coisa de doido Aqui eu tenho meu PC que é um positivo Que eu uso um processador i3 Está com 7GB de RAM Também tenho uma NVIDIA, para games que eu gosto bastante Meu adaptador de USB que tem praticamente um cooler ali adicional ligado E para mim e para outras necessidades Aqui eu tenho meu narguilê, meus livros Aqui eu tenho um Boken, um Tantô Que eu praticava Aikido E eu pretendo voltar assim que puder E aqui tem meus livros preferidos Principalmente o Mundo de Sofia, muito bom Eu tenho os de Dan Brown De tecnologia, infelizmente não tenho tantos quanto eu queria Mas logo logo eu vou ter Sherlock Holmes, de Conan Doyle Aqui está meu querido mouse E aqui tem um lancezinho que eu fiz para o mouse Eu peguei um pedaço de EVA grosso Cortei E montei Coisa de doido Aqui tem os meus brinquedos que não saem daqui E o meu preferido é o rato Que eu antes era um grande fã do XFCE E para mim ter o símbolo do ratinho fora era legal Aqui embaixo tem o meu cubo E umas coisinhas perdidas Um gabinete com alguns livros dentro Não reparem Aqui tem meu fone E aqui tem o meu amado contrabaixo Que é um Shelter Onyx E algumas gambiarras Que ele é um... Não liguem Ele é um baixo ativo E como ele precisa de uma bateria Eu estou sem grana Para ter uma bateria recarregável Eu fiz uma gambiarra com Uma fonte de 9 volts Corrente contínua Então sempre que eu toco Aqui em casa pelo menos Eu mantenho ele ligado Na fonte direta Na ligação direta Aqui tem um símbolo na parede Que é do Aikido Antes eu tinha Uma filosofia mais anarquista Hoje nem tanto E aquilo é do Aikido também Coisa de doido E é isso gente Parabéns Gabriel E... Boa sorte a todo mundo aí Vamos ver Quanto a tecnologia se evolui No mundo Linux Que é um mundo Fascinante Tchau galera Falou Tchau